Oi pessoal, eu estou aqui na Universidade de Brasília, meu nome é Camila Gomes e eu queria convidar aqui vocês para a segunda temporada do Voxel Labs. Então vamos lá comigo, ver como é que vai ser? E como vocês já sabem, o Voxel Labs é um dos quadros do Voxel Festival, esse grande festival online organizado pela Espectro. E no Voxel Labs a gente quer mostrar um pouco da rotina de laboratórios de pesquisa, mostrar como são executados os experimentos, como é que funcionam os estudos, que para trazer inovação e tecnologia para todos. Como a gente está aqui no laboratório, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um jaleco emprestado por normas de biossegurança, né? E nesse nosso primeiro episódio a gente vai falar com um aluno aqui da Universidade de Brasília, o Reinaldo, do Laboratório de Bioquímica e Química de Proteínas. Então vamos lá? Eu sou o Reinaldo, eu sou aluno do LBQP, o Laboratório de Bioquímica e Química de Proteínas da UNB. Eu trabalho sobre coordenação do professor Marcelo Vale de Souza, do professor Carlos André e do professor Luiz Henrique Ferreira do Vale. Aqui a gente trabalha com um projeto que tem basicamente dois focos. A identificação de bactérias de interesse biotecnológico, que são capazes então de produzir biomoléculas que, por exemplo, têm interesses em serem produzidas em larga escala pela indústria, como aminoácidos. E outro foco desse projeto é justamente entender como algumas dessas bactérias fazem a produção dessas biomoléculas de interesse industrial. Entre esses micro-organismos que a gente estuda, a gente tem um modelo, que é a Corine bacterium glutamicum. Ela é uma bactéria gram-positiva, já utilizada pela indústria há algum tempo na produção de aminoácidos, em especial na produção de glutamato. Um desses focos então é justamente entender como que ela faz para produzir esse glutamato. Para isso, nós utilizamos a análise por espectrometria de massas, que nada mais é do que a medição da massa de coisas muito pequenininhas. Então a gente vai usar um espectrômetro de massas, que a partir dessas massas nós conseguimos identificar como que essa bactéria vai estar produzindo os aminoácidos e a partir dessas descobertas nós podemos ser capazes então de aumentar cada vez mais e refinar a produção dessas biomoléculas por esses micro-organismos. Então utilizando a espectrometria de massas, por exemplo, nós conseguimos identificar modificações pontuais em algumas proteínas dessas bactérias que têm uma alta capacidade de regular o fluxo metabólico dela, por exemplo, para a produção de glutamato. Sendo assim, nós podemos testar tanto drogas quanto modificações genéticas focalizadas nessas proteínas de forma que aumente então a produção dessa biomolécula de interesse industrial e econômico. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer interesse que vocês tenham nessa área de pesquisa podem entrar em contato comigo pelo e-mail que está disponibilizado. Se você gostou do episódio de hoje, gostou de conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do Reinaldo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Diz pra gente o que você achou. Não esquece que o Voxolabos vai estar no ar toda quarta-feira aqui no canal da Espectro. Aproveita e segue a gente no Instagram também. Até mais! Aproveita e segue a gente no Instagram também.